Muitas de vocês já ouviram provavelmente sobre esse escândalo que tá rolando aí agora, sobre esse pastor que teria, né gente, feito algo meio estranho aí com um anjinha, né? Pois é, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Estou falando daquele pastor, né gente, chamado André Vitor, que tá sendo protegido pelo nosso querido cantor Wesley Safadão, é pastor da família. Agora, gente, eu fiquei sabendo que ele também é pastor da nossa querida Simone Mendes, da dupla Simone e Simária. E ela acabou de fazer umas declarações, abriu o jogo e falou tudo o que ela pensa sobre essa história e ela fez umas revelações aqui que eu também fiquei um pouco assustado, tá gente? Antes de contar pra vocês todos os detalhes, tudo o que tá acontecendo, eu queria pedir pra você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, apoiar aí o Ronaldão porque estamos indo rumo a 500 mil inscritos, meio milhão família e é graças a vocês que estão aqui todos os dias dando tanto amor e tanto carinho pro Ronaldo. Aí de baixo vai ficar o link do meu Instagram, do meu outro canal e também do meu videoclipe novo. Quer ver o Ronaldo cantando? O link está aí de baixo. E vamos à notícia. Simone se manifesta após pastor amigo ser acusado, né gente, daquela história toda com um anjinho, né? Para deixar bem claro, Simone Mendes usou as redes sociais para se posicionar e vocês não sabem o que ela disse sobre o pastor André. Olha isso. O pastor André Vitor passou a ser atacado nas redes sociais após o cantor Wesley Safadão postar um vídeo em seus stories do Instagram em que o religioso aparecia abraçando um anjinho, né gente? Eu não posso falar as palavras aqui porque senão o YouTube bloqueia o vídeo, né? As imagens repercutiram muito e muito se... Olha isso, gente. Muita gente se posicionou contra o André Vitor, que é o pastor, e alguns a favor também. Bem, depois de Wesley Safadão, que apagou os stories, né? Se manifestar, o próprio pastor postou um vídeo no Instagram falando sobre o assunto. A cantora Simone Mendes, irmã de Simária, também usou o Instagram para se posicionar. Sem esconder que está ao lado do pastor, Simone afirmou que conhece a índole de André Vitor e contou que o pastor esteve ao seu lado em momentos difíceis de sua vida. São mais de 15 anos de amizade e de total confiança. A cantora se referiu a André como irmão e disse que o ama muito. Olha essas palavras. Quem te conhece sabe que você é de verdade, Dedé. Chega de tanta impunidade para essa rede de ódio, né? Que distorce tudo que se faz e tenta criar situações tendenciosas com o único objetivo de destruir a vida das pessoas. Te amo, Dedé. Deus abençoe a família de vocês e proteja, né? Dessa internet. Mais ou menos assim que ela quis dizer. Só, gente, que eu vejo, né? Tanto Wesley Safadão, né? Que postou um vídeo falando que confia no cara como se fosse da família, né? Frequenta a casa dele. Eu vejo a Simone falando também. Só que nós esquecemos de algo muito importante, né? Essas histórias de que homens... Eu não estou aqui acusando o pastor. Eu estou dando um exemplo de coisas que acontecem no nosso dia a dia. Às vezes, um anjinho, né? Ou um menino, uma menina, ou o que seja, né, gente? São, infelizmente, né? Às vezes, dentro de casa. Às vezes, o próprio pai, a própria mãe fazem isso com os próprios filhos, né? Casos aí não faltam. Acontecem todos os dias. Se vocês estão me entendendo o que eu quero dizer. Porque eu tenho que policiar as minhas palavras pra não dar bloqueio no meu vídeo. Só que é o seguinte. Se, às vezes, próprios pais fazem isso com os próprios filhos, padrasto ou madrasta, né? Exemplos estão aí, né, gente? Todos os dias. Por que que um pastor não poderia fazer o mesmo? Que confiança extrema é essa que Wesley Safadão e a Simone Mendes têm nesse pastor? Que faz com que eles se sintam convencidos de que esse pastor é santo. Eu não estou aqui culpando ele nem de maneira alguma. Mas eu estou dando o exemplo pra vocês de que se um próprio padrasto, uma própria madrasta, um pai, uma mãe, fazem coisas aos extremos, às vezes, com os filhos que são descobertos, anos e anos depois, por que que um pastor que frequenta a casa dessas pessoas não poderia fazer? Vocês não acham estranho isso? Sei que é um menino justo, menino íntegro, menino de Deus e muito amado. Então estou passando aqui para deixar bem claro que eu estou do seu lado, afirmou Simone, sem medo do cancelamento da internet. A cantora sertaneja também afirmou que ele foi, olha isso, vítima da rede de internet que só espalha o mal. Basicamente, ela e o Wesley Safadão estão culpando o mundo, né? Pelo escândalo que está acontecendo com esse pastor André Vitor. Eu não colocaria minha mão em lugar nenhum pra ele. Por quê? Porque nós vimos experiências, situações que já aconteceram e acontecem no dia a dia, que faz com que uma pessoa, que mesmo que nós confiemos nela, né? Conhecemos 5, 10, 15, 20 anos, essas pessoas, mesmo, né gente, mesmo você tendo total confiança nessas pessoas, elas podem mais cedo ou mais tarde fazer algo terrível com pessoas, com manjinhos que estão dentro das suas casas. Por isso, é muito importante que você coloque total atenção em quem você coloca dentro da sua casa. Bem, no vídeo que foi postado, né, no Instagram, Vitor, André Vitor, né, o pastor, recebeu o apoio de seus seguidores também. Um absurdo que fazem, distorcem, inventam, calúniam. Essa rede de mídias pode edificar, mas pode também destruir sem piedade. Não se deixa bater, querido André. Você é luz, é anjo que alegra, que leva a palavra de Deus aos corações, escreveu uma seguidora. Estamos com você, André. Se levantarem mil para falar essas loucuras, terão dois mil para afirmar quem tu és, postou outra pessoa, né? Eu fico assim, em estado de choque, realmente, quando eu vejo pessoas que nem conhecem o pastor, que nem sabem o que realmente aconteceu naquele dia, vão às redes sociais dar apoio a uma pessoa assim, né? Se nós tivéssemos certeza absoluta de que ele realmente não fez nada disso, né, gente? Não teve maldade, né? Ah, e tudo bem, né? Mas não existe afirmação 100% de que aquilo realmente não foi por maldade, não é isso? Então, nós não podemos realmente afirmar que ele é inocente e também não podemos afirmar que ele é culpado. Porque até então, né, não existe provas, né? Eu acho que o mais importante nesse momento é, muito mais do que julgar esse pastor, é ter cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Porque às vezes até pessoas que você confia e conhece há décadas, né, podem realmente ser pessoas completamente diferentes daquilo que você imaginava, né? Então, quer dizer, eu vou estar orando pelo pastor, pelas pessoas que estão envolvidas nessa história toda, mas eu não colocaria minha mão em lugar nenhum por este pastor ou por nenhuma pessoa, né? Porque realmente é muito difícil nós confiarmos. Bem, meninas e meninos, o que vocês acharam dessas declarações, tanto da Simone Mendes como também do Wesley Safadão? Vocês acham que eles estão puxando para o lado do pastor por serem amigos já há muitos anos? Ou vocês acham que tem algo a mais nessa história toda? Deixem aí nos comentários, meninas e meninos, quero ver o que vocês pensam sobre isso. Gente, tá um escândalo essa história, tá todo mundo falando sobre isso e eu preciso da opinião de vocês também. Qualquer informação nova que eu tenha a respeito deste caso, eu volto aqui para trazer para vocês. Amo vocês, meninas e meninos, compartilhem o vídeo para que outras pessoas saibam o que está acontecendo e nos vemos daqui a pouco no próximo.